A CIDADE NO BRASIL 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 chaptersional Adjunto 1 para que isso não substanciasse um personal é que se fizesse isso um após o outro só para que esses 8 anos de adjunto passassem a ser superados e voltassem aos 24 anos normais com uma carreira de associado, que é o que está submetido a qualquer pessoa e ingressar agora na universidade, para que não ficasse essa pequena classe de professores aí passar 32 anos para poder eleitar um cargo, porque foi criado mais 8 anos aí para frente e aí as pessoas começaram, por exemplo, visto em outras universidades que já há muitos anos já vinha nas relações administrativas inclusive mostrando como se deveria fazer, para que não fizesse esse negócio você vai de adjunto 1 para 4, que é o certo mesmo, é quem fosse assistente 4 com doutorado 100 que se passasse adjunto 4 na mesma situação, para que continuasse a criação de associado não alterou nada não é mais 8 anos, porque só alguns vão ter que enfrentar 32 anos, outros não e aí a maioria das universidades passaram a fazer, inclusive orientar os professores dizem que eu vi a universidade de Pernambuco, falar, olha, quem tiver processo o departamento fará isso aí, tem que ser assim e assim e assim, mas o que a gente está vendo aqui é que quando a gente faz esse pedido, então aí já existe, por exemplo, eu estou há 5 anos com mais adjunto 1 com doutorado, sem conseguir, demoras assim justificadas por exemplo, eu pedi para reformar uma data de uma certa idade, eu sei que o SRH ele cumpre determinações que são das câmeras mas veja que, imagine você em novembro de 2016 entrar com um pedido para reformar uma data para ele, nós estamos em junho e eu ainda recebi o processo de rolo, entendeu? quer dizer, demora assim, existe uma lei que diz que o processo administrativo vai durar 30 dias no máximo é lei federal aí, por isso que já vai 5 anos que eu rolo e eu com doutorado trabalho aqui, é 3 disciplina, é orientado, é tudo tem, inclusive, professores que acabam de 2009, que já são adjunto 3, 8, 4 e eu que sou professor de 89 agora isso está eu, Agostinho, João Batista, tem o apelido com tantos professores nessa situação aí a gente achou por bem e eu posso continuar se mostrando, se repisa através dos relatores do CPPD e da Câmara de Gestão negando, porque em geral, a pessoa nega que tem uma base também legal dizer, olha, eu vou avaliar você pela resolução do ano de calma, não tem que ter alguma alguma cura, afinal de contas, foi a advogacia geradona que viu essa, talvez, essa criação de associado, mas oito antes, não, isso aí a gente tem que resolver agora, tá, um cara não dá um salto assim, façam o processo mês a mês apresentando lá as suas atividades mas, infelizmente, aqui a gente vem com esse problema, mas, é, ou não é o problema não é o problema, não é o problema em todos os professores, não é, porque a gente precisa não estar aqui em todos os professores eu vou avaliar o nosso grupo, não é o problema em todos os professores, não é o problema, não é o problema em todos os professores eu vou avaliar o seu governo geral, que ocorrerá ano 4 a 3 e 7 de junho, mas, não sei que alguma forma a partir da 1h de 30, procurar a seguinte pausa Por exemplo, eu já vi o relator e chefe dizer que vai quebrar a universidade e a Petrobras que quebrou o Brasil. Todo escalado que vimos, a União é que paga o nosso salário, então se eles reconhecerem que isso é uma coisa que eles se corrigem, se corrigem. Na verdade, a gente não está pedindo nada que seja ilegal, ou seja, entendeu? Houve uma época que para você ser professor adjunto sem doutorado, parecia até que era proibir. E a legislação nunca era guia, entendeu? Mas as pessoas acham do que porque eu acho. Deve eu entender, quem entende é júnior. Fungir, dar aulas, ler, não devem entender o que fazer. Imagina, a gente tem que cumprir, não tem nada a ver. Eu entendo muito mais do lado. Aí achamos tudo bem pedir aí a nossos colegas aí da associação, que é o único meio mais formal, a gente encerrando o corretor, para que a gente tivesse uma conversa e ver que se pode fazer nessa situação aí. Pelo menos na lista de assinados, havia 15 professores. Me parece, aqui nesse campo, pela montante, não são tantos professores. Mas, seja lá como um professor, não pode um professor... Imagine eu daqui a 16 anos ser associado a quatro, né? Já estou com 25 anos de casa. Alguma coisa está errada. Entendeu? Olá, Natan. Olá, Natan. Desculpa. Natan também faz parte do... Faz parte do... Em verdade é três, né? Fala para o Natan, João Batista e Agostinho. Mas João Batista e Agostinho não estou em aula e estou vindo. Bom, aí, nós falamos aí com os exemplos da associação, como a gente vai jogar para ver o que a gente pode conversar, que medidas a gente pode tomar com o dele e ver, gentilmente, nesse prejuízo que já estava nos cantando. Paulo? Bom, professor, então, acho que o professor Jonathan já expôs aí, diante dessa exposição que ele fez, nós apresentávamos em nome do sindicato um leito de quatro pontos especificamente, né? Então, vamos relacionar um a um, que embora esteja no documento, esteja aí no documento, mas aqui a gente, diante do que foi dito, ele venha corroborar esse pedido no sentido de que se emita as certidões de progressão e promoção funcional com data equivalente ao período de avaliação docente, permitindo a concessão de progressões sucessivas posteriores ao atingimento do intestício relativo à última progressão. Então, é exatamente o que Jonathan já colocou, é que se você tem um tempo lá sem levar em consideração lá atrás, você tem um intestício que são dois anos. Então, você leva em consideração esses dois anos que estão lá atrás e, em seguida, você já tem mais dois, a partir daquele, do término daqueles dois primeiros anos. Então, é esse entendimento é que está parado em resoluções de outras universidades que nós juntamos aí e mostramos que outras universidades levam em consideração esse mesmo critério, que são dois anos, mas aí você utilizou a avaliação com base naqueles dois anos, concedeu a promoção, então, vai ter os dois anos subsequentes, mais os dois e assim, e assim sucessivamente até você utilizar todo o seu período. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo pedido é que se conceda o direito à progressão de forma sucessiva a todos os docentes da USCG que preencherem os requisitos por intestícios retroativos acumulados. identificado que há o direito e tem esses interstícios já acumulados aí, sem haver a devida progressão, que seja concedida essa progressão aos docentes que estão nessa mesma situação. Isso em consonância com os princípios da razoabilidade e da isonomia e que não se restringe a determinadas pessoas para que ele fique uma coisa assim... A verdade, o que nós queremos aqui e estamos propondo que a reitoria encaminhe seria uma resolução dos moldes das que existem em outras universidades e que regulamente essa questão e evite que haja casuísmos. Então, que seja uma coisa genérica e aplicável para todos os docentes, como as outras universidades o fizeram. O terceiro pedido é que sejam revistos os critérios de progressão para os docentes de modo a não prejudicar os docentes mais antigos. Isso porque existe um critério aqui, como o professor Jonathan falou ainda rapidamente, que os professores mais antigos acabam sendo prejudicados e às vezes o professor mais novo tem uma progressão mais rápida do que aquele que já está mais tempo na universidade. Então, é uma das nossas posições aqui que nós apresentamos mostrando que há essa distorção e essa resolução viria também para corrigir essa distorção. E, por fim, o último pedido é em relação ao desfecho dos processos administrativos. E aí, com base na Lei 9784, que é uma lei federal e que regula o procedimento administrativo e ela estabelece um período de duração desse processo administrativo que tem sido inobservado aqui dentro da UFCG. Isso tem trazido os prejuízos, como foi dito pelo professor Jonathan também, que às vezes demora muito sem apreciação daquele pedido e o professor fica prejudicado por quê? Demora anos e anos para ter esse desfecho e quando vem renegativo ele ainda tem que ir para a justiça e aí vai uma perda de tempo ainda maior. Então, fechamos o pedido nesses quatro pontos, a análise está feita minuciosamente nesse documento que foi encaminhado pelo sindicato e os documentos que estão em anexo servem também de amparo para que seja tomada essa resolução, adotada, o molde das resoluções de outras IFs e que seja adotada aqui no âmbito da UFCG também. E em gerais é isso. Acho que se tiver em vossa magnificência qualquer outra dúvida, a gente poderia esclarecer, mas acredito que vai ser isso aí discutido posteriormente. Nós estamos à disposição para prestar qualquer outro esclarecimento que venha a surgir com a análise desse documento. Porque nós temos certas vezes instituições federais de ciência superior, excluir a lista contativa dos institutos federais. Certo. E os dois se afetam. Às vezes o adversário faz, faz dois, três. A gente tem que conhecer, né? Isso. Acho que nós juntamos um e cinco. Um e cinco aí, pelo menos. Eu lhe digo que mais da metade não tem essa norma. Mais da metade. De certeza. Mas não estou dizendo que é um parâmetro. Não está aqui com um parâmetro. Porque tem muito esse negócio. Fulano faz, mas ele está sozinho, fulano fazendo. O demais não faz. Todas as nossas normas foram aprovadas em terceiros. E é evidente que esse negócio pode ser revista a qualquer momento. Desde que é apertado pela própria administração, né? Ou pela comunidade. Não pode ser revista. Quantas normas a gente tem se você olhar num portal de progressão funcional, revogando uma, emendando outra, né? Ou reformando outra. Quem vai assim? Só vamos fazer isso, né? Nessa diversidade é opinião. A galera tem que ter um lado. Eu, quando tu pega na primeira vez, se der demanda assim, Pra mim, na primeira hora, tá muito cedo. Nesse primeiro presídio, né? Sim. A conversa leva a um desdobramento, compreende? Claro. E é o momento que eu vou pedir um pouquinho mais de tempo. Claro. Não vou conseguir aqui agora. Será que eu vou vir com isso, né? E aí vou conversar com o Paulo, né? Com outras, com o procurador federal, né? Com a presidência da Câmara de Gestão Bânia. Que vai e vem. E depois, aí eu vou convidar vocês com outra reunião. Ótimo. Vou fazer agora o contrário, né? Vou pedir um pouquinho mais de tempo. Não vou levar tanto tempo. Mas eu vou dizer que semana que vem eu faço isso. Essa situação que tá aí no país, né? De várias... Uma questão conjuntural, que eu chamo assim, né? Tá deixando a gente de cabelo arrepiado. Eu tô aqui... Ratinho branco, né? Luciano, vou ficar mais ainda, né? Mas eu acho que cabelo branco são bonitos também, né? Depende do olhar também. Eu, semana que vem, devo ir à Brasília no questão emergencial. Se tiver que ir. Vou de feriado, quinta-feira. Vou ter que ir no Rodeal do ano. Até aí, né? Não que eu vice-feira eu não possa presidir, né? Mas é porque eu gosto de apresentar essa oportunidade pra também atualizar do que eu tenho que festar. Se é passado a Renan da Dives, né? Porque não tá fácil a questão orçamentária da universidade. Aproveito a oportunidade, e até para fazer uma correção de que eu ouvi um manifesto aqui da entidade, da qual eu também sou sócio, né? Desde um mês depois da posse, em fevereiro de 92. Mas um manifesto equivocado. E nenhum dos áudios e vídeos, né? Que eu, que foi propagado com minha fala, o áudio da KBDFM, né? E o vídeo e o áudio da... Eu não disse que a partir de julho nós estamos em crise. Quero aproveitar a edificar, né? Porque como foi Luciano Mendoza, meu amigo, né? Que disse aqui que a partir de julho a gente tá numa... Não tem, não tem essa situação. Ele disse que o recurso que tem hoje, orçamentário, que está liberado, né? Liberado pelo governo. Dentro do orçamento, que é maior do que esse recurso, né? Porque ele vai liberando, ele vai arrecadando, né? Ele só é suficiente até julho, ó. Significa dizer que eu posso ter problema com a partir de agosto. E na partir de julho. Um mês faz muito diferente, não faz. É tão provado que faz, né? Que Jonas... Jonas... Tá acabando de dizer, olha. Ele faz três, quatro meses, cinco meses, né? Três, cinco meses, né? Que tem hoje... Liberado. Que é o que o povo usa, né? É. Só dá até julho. Quando eu ligar até julho... É o quê? Custeio? Não. Custeio capital. O capital não tem quase nada. É. Não dá até julho. Quando eu ligar até julho, é que não tem todo o levantamento das contas da QRP, de despesa fixa. Essa é o que ele clava em conta. Você viu como a mídia do que o senhor também, viu? É. Você viu como a mídia do que o senhor, a sua... Não, eu vi. Eu recebi diário em matéria, né? Depois do alto de... Tá até julho lá. Mas eu sei que é leitura, né? E espero que a leitura não seja uma leitura tendenciosa, né? Acho que não é. Espero que não seja. Não, por isso que eu digo a leitura, né? Mas ali só tem recurso até julho? Aí as pessoas pensam que é de se manter até julho, né? Não. É porque eles dizem que a partir de julho. A partir de julho tem 30 dias. Então, veja. Aí os instantes chegam, né? E não vai ter rio, não. O resto não vai estar. Aproveitei a ver outra que foi veiculada. Que também falei lá no rádio. É... Nós temos um recurso de prejuízo do Vestal. É um recurso estabelecido. É uma fonte do FNDE. Agora, a gente tem problema na licitação de adição de gêneros. Não é porque a crise está afetando. Pode afetar. Eu acho que vai afetar, né? Mas hoje é que os prejuízo da gente tem tudo. O que eu não posso usar é recurso de regiões do Vestal, que é da fonte do FNDE, a fonte 100, para pagar a energia. É a fonte do Tesouro. A gente tem que ter um recurso de prejuízo do Vestal, e a gente tem que ter um recurso de prejuízo. Então, até dezembro, porque em AXF, um ponte foi pequeno comparado com o nosso FNDE. Tanto hiperpercentual, como hiperpercentual, e o tempo de valor. A percentagem depende da referência, né? Então, um por cento de um bilhão é muita coisa. Um por cento de R$ 100,00, não é nada. Dá pra apontar alguém, né? Três pães, né? Acho que não dá nem pé. Três pães, real por aí. Tem pra dar em conta do Guilherme, né? Na verdade, também não foi um real do Pag, né? Então, é a propriedade dessa oportunidade. Aqui se trata de uma pessoa que está à frente de uma gestão, né? Também de uma pessoa que é associada. Que tem o carro como pessoa, né? Minhas críticas, associações, ou seja também críticas à gestão. E esperem que isso não seja críticas às pessoas. Eu acho que vamos usar mais espírito, né? É o gestor, o modo, os operandos é extremo normal, né? Desde que impere o respeito e ação de tudo. Isso, espero com essa convivência que nós tentemos, né? Deixar ela bem clara. Está aberto, Zé Bezerra, né? A entidade a qualquer momento é conversar. A gente tem uma agenda muito cheia, mas a gente tem um espaço, né? Se houver a necessidade de vocês ter uma agenda com data determinada e horário, se não é possível começar, como é que eu fiz na primeira reunião, na segunda, né? Eu tive que me padear, né? E foi para ter menos justificado. A gente marcou o dia que eu estou fazendo aqui hoje, né? Então, não tem dificuldade. Esses dois itens que eu tratei, né? A questão do restaurante e a questão do orçamento é a tipo de esclarecimento. Para que a gente consiga falar a mesma língua, né? Toquemos, né? Para que desistir da Pitovo, né? Com a mesma partitura dependendo do instrumento, né? Porque a partitura boa depende do instrumento, né? Não, não está indefinido. Ele já faz aquele alerta, né? E se prepara, né? Você disse que vai chamar a gente de volta para dar resposta para o... Não, eu vou esperar até sexta-feira, né? Essa demanda, né? Então, você não vai... Dependendo dela, dependendo dela é que eu vou dizer qual vanda eu responder para vocês. Eu vou ligar. Eu dei para o projeto dos professores aqui. É isso que eu disse, Você disse que talvez pudesse aproveitar para, de jeito nenhum, ficar com muita audiência. Talvez se você tivesse como fazer, já conversar um pouquinho com a gente tanto esclarecimento sobre essa questão orçamentária. Mas eu fico para o momento, né? Agora, hoje... Não, eu não digo hoje. Eu estou dizendo quando você disse que vai chamar novamente para avaliar essa questão dos professores, né? Das progressões. O orçamento... Eu falei se a pena você já vai também colocar na pauta um pouco essas notícias que você está falando aí do orçamento. O orçamento tem dado informações, né? Toda, já não. Não faz assim para conversar com a gente, né? Então, a gente tem que conversar com todo mundo. Mais detalhadamente. Mais todo mundo. Vocês, o Sintessuf, né? Exato. Eu tenho explicado em todas as direções de centro, detalhadamente. Quando eu vou para cada um, a gente chega em todos já. E aqui tem o meu reunião dos centros, porque é que a gente reúne todos os direitores de centro. Passa para cada uma informação, né? E eles atualizam a base. Então, a comunidade, assim... Eu sei que tem muita dificuldade com o corpo estudativo, né? Porque tem dificuldade dessa informação, eu concordo. Mas, pelo menos em nível de direção de centro, onde os professores estão lotados, já que não tem professores lotados, mas na administração superior, todo diretor sabe tudo. Qualquer informação dala, eu estou atualizando isso. É toda uma de saco toda. Porém, não é que as docentes sabem, né? Os servidores técnicos de diversidade têm dificuldade, né? Porque não passa a ter reunião, né? As unidades... Principalmente aquelas unidades que tem muitos servidores do técnico. Pensa aí, civil. Tem mais de 50 servidores do técnico. Não dá para todo mundo estar na redonda com os conselhos. Então, poucos sabem, né? Mas está devocada. Então, o corpo do acente, pelo menos em nível de direção de centro, está sabendo. Se ele sabe, passa para a unidade acadêmica, né? E a unidade tem a assembleia da unidade, é para trás, colocando a informação. Isso é minha opinião, né? Eu vou dizer a você. Sou honesto. Não é bem assim, não. Na prática, não funciona assim. Tem muitos representantes de câmara, né? E de curso, de colégio a pleno, que é representante dele mesmo. Ele não atende a base de jeito nenhum. Você não sabe disso? Sim. Não sabe disso. É uma falha que existe, mas acontece em todo canto, né? Acontece aqui, acontece no Acre, né? Estou estudando no outro extremo, né? Do Rio Grande do Sul, nem qualquer das seis universidades que tem lá, né? Acontece. A gente sabe disso. Mas, tudo esse pessoal é indicado pelos pais, né? Então, tem uma boa resclavidade aí, né? Não é uma indicação dedocrata, né? É uma indicação democrática. Só as suas indicações da organização? É, é da organização, tem demais isso. Você queria, acho que queria a palavra, né? O professor, professor, você disse que o cabelo branco é de ar, e eu colocaria em uma bolsa até os quarenta. Eu estou no conjunto com o senhor e o Rafa tem mais de cinquenta. Mas esses cabelos brancos, mas essa é a história, quer dizer. E é essa história que eu quero falar. Em todos os lugares onde eu andei, em todos os movimentos sociais que eu pude participar, só se obtinha recursos, convencionamentos. Em boas conversas, ainda obtém outras coisas, mas recursos é disputado em todas as partes do mundo, em todos os universos. Isso não é uma digração, não é. Não é uma digração. Para a administração anterior, nós tivemos, você fez parte dela, nós tivemos alguns entendimentos para obter os conselhos superiores da universidade, os clamores que nós precisamos para tentar sensibilizar a sociedade, para tentar sensibilizar o governo, enfim, as forças sociais em geral, para, juntamente com os professores, juntamente com os nossos sindicatos, tentar reverter naquilo que for possível essa escassez, tentar melhorar o alinhamento do que é a discussão. Então, tem todo o que fazer os professores e os seus sindicatos, o reitor e os seus corretoristas, podem ocupar esse espaço para fazer com que esses conselhos se manifestem, como tem feito em outras universidades. Não são mais 74 que você fez, mas nossa vizinha e nossa matriz, que é uma pessoa repetidas vezes, a reitora tem se manifestado, juntamente com os seus conselhos, em notas oficiais, respaldando a luta dos professores, mal intenção dos recursos. Então, eu faria esses lembretos, porque esses cabelos brancos, eu repito, nunca assistiram graciosidade na distribuição de recursos. em todas as partes do mundo, o recurso é objeto de discurso, e aqui dentro não é diferente. Até na mesa de turismo. Até na mesa de turismo. Sobretudo. Então, eu faria esse adendo, esse apoio, para que a gente retomasse as negociações com o Conselho Superior da Universidade, com a anunência da retuída, para obter os pronunciamentos que puderam sensibilizar as forças sociais na luta, na perfeição da universidade. Obrigado. O que é uma consideração para fazer, que você me permita, quando o vosso trabalho em eficiência coloca na questão, vejam, olha, você tem 63 ifs e 5 ou 6, talvez não tenham uma resolução. Isso, eu já tenho 23 anos já de que sou advogado desse sindicato aqui, de uma pessoa, e tenho visto que nos locais, nas universidades maiores, os problemas afloram. E aí existe uma resolução interessante. As universidades menores, os problemas... Não tenho capacidade para responder a isso, gente. Está louca, se vir. Já respondeu. Se vir, que está doida. Está no lugar, ele está... Já me respondeu. Não perguntei nada a ela, ela só me entende. Obrigado, aí, senhor. Então, pode observar que nós juntamos as resoluções são de grandes universidades, que é onde os problemas se avolumam. Não significa que Campina Grande, como não ser uma das maiores do país, a UFCG, não possa também fazer uma resolução. Nesse mesmo sentido, né, professor? Eu acho que o Campina é grande, né, então ela tem que pensar grande e tem que fazer essa resolução para que seja uma forma justa e razoável para os docentes que estão sempre prejudicados. Esse é o número de 30 docentes. É um número, assim, considerável se observar o universo de docentes que tem na universidade, né? Então, é uma resolução que traria, vamos dizer, uma paz dentro da comunidade universitária. veja que são 30 professores que podem ser mais. Porque muitas vezes os professores não se manifestam, não estão atentos aos seus direitos. Eu tenho visto também que tem muitos professores que estão muito ligados ao trabalho acadêmico. E aí a importância do sindicato. Porque o sindicato vai justamente traver esses problemas que surgem e fazer a defesa da maioria. Não que queira trazer prejuízo para a instituição muito pelo contrário. Ela quer trazer um benefício que é legal e que vai ser uma forma em que o professor não vai estar preocupado em distrair da sua atenção acadêmica para questões de direito que ele não está atento. Isso é muito comum. O professor não olha nem um contra-cheque. Tem muitos que não olham nem um contra-cheque. Tem dinheiro que sai sem nem saber depois, mas eu não contei o dinheiro que está saindo do meu contra-cheque. é que eu não sei do que isso. É por isso que nós estamos no sindicato. Eu, especialmente, na assessoria jurídica para analisar essas situações e também dar um subsídio à universidade para que a universidade possa tomar uma medida que seja justa e seja equânime. Então, só essa colocação em relação ao número de universidades que isso, às vezes, não significa que o direito não seja legal, não tenha um amparo legal e não seja necessário para estender a todos. Tá bom, obrigado. Bom, a SRH, vocês sabem, é um órgão exeptivo. Quer dizer, a gente implementa aquilo que foi decidido na CBPD. Eu estou fazendo essa introdução para dizer que a gente não se debruça sobre essa resolução de forma cotidiana porque quem tem que fazê-lo é o pessoal da CBPD, que é quem analisa os processos de progressão dos professores. Mas, uma leitura rápida que eu estava até mostrando aqui, a Macan, me parece, e aí eu precisaria de que o artigo 7 da resolução 3 de 2013 não tem exatamente o que vocês querem. E o que é que diz o artigo 7? A avaliação do desempenho acadêmico será feita com base na análise pela comissão de avaliação correspondente, que é aquela condição que é feita nas unidades para avaliar o processo para vi aqui para a CBPD, relatório de atividade devidamente comprovado, desenvolvido pelo docente dentro do intestício legal. Então, veja, se o último intestício de um professor foi, por exemplo, em 2008, por um motivo qualquer de se envolver com outras atividades esquecendo de progredir, o intestício legal dele, no meu modo de ver de interpretar esse artigo. Eu acho que vem ao encontro exatamente do que vocês estão colocando. É claro que e aí eu concordo com o que o vice-mário falou, olha, é bom nós termos esse entendimento com o procurador porque aí ele dá uma interpretação, inclusive essa interpretação dele passa a ser digamos assim muito mais avalizada do que uma avaliação que eu estou fazendo aqui. Mas pelo que eu estou lendo aqui eu estou compreendendo que está contendo exatamente o que vocês estão procurando. Esse meu último interstício foi em 2008, ou se o próximo interstício legal em 2009, 2010. Pois bem, e aí os processos se dariam dessa forma. Bom, a promoção que está aqui eu não estou vendo dificuldade. A grande dificuldade que se teria é na questão da repercussão financeira. Porque existe acordo do TCU, existe orientação normativa do antigo M-POG que ele não retroage àquela data. Ele retroage à data do pedido. Você pode ter até... Os cinco anos, o cara está na lei que seria os cinco anos que antecedem o pedido, não é mais para efeito financeiro, mas para efeito financeiro, não é a partir do protocolo. Do protocolo. Mas a lei de julho do ano passado diz que o direito de qualquer cidadão brasileiro se consubstancia quando ele tem direito e não pode ser. O Aconteceu não tem mais isso, infelizmente. É o que ele está explicando. O Aconteceu não tem mais isso. Mas quem agiu não pode ser superior, né? Mas aí saiu uma discussão entre o RIC e que não venha o caso. Essa questão é de menor importância da sua crise. Exatamente. A gente tem que cumprir a risca com os acordos. Agora, se ele tem divergência com a lei, é claro que a lei é superior ao acordo. Isso, cada cidadão vai buscar na justiça. Porque, exativamente, a gente não pode fazer sob pena de estarmos infringindo aquela determinação do terceiro. Então, me parece que esses dois pontos caberia dar uma conversada com o Cássio, porque ele termina isso, passando essa orientação para a CBT, acabou essa... esse entrave. Eu acho que o artigo 7, no meu modo de ver, ele é esclarecedor desse sentido. em relação à agilidade de processos, a gente tem procurado desburocratizar. Aqui, na resolução, ele pede, por exemplo, no artigo 9, ele pede um certificado da última progressão funcional, depois uma certidão funcional do servidor, que ele não teve falta, que ele... Bom, a informação da última avaliação para a gente é fácil. agora, essa outra é complicadíssima, porque você tem que ver a parte do servidor e aí é uma mão de obra aceitando. Bom, eu já combinei com o pessoal da CBT para nós desburocratizarmos isso. Então, ao invés de nós fazermos a certidão, o professor vai fazer a declaração. O professor tem fé de ofício naquilo, em que ele está decadando sob pena de ser alcançado pela lei. Então, uma certidão dessa, quando a gente tinha muito, levava-se até 15 dias para fornecer. Levava-se até 15 dias para fornecer. Então, com a declaração do empregador, isso vai ficar tudo. legal. É com essa questão que eu falei do processo, na verdade, isso não está associado ao SRH. É associado a relatores, eles passam quatro, cinco meses. Eu sei que quando é dado uma resolução para a Câmara que vai para o SRH, o máximo que demora é o SRH, pouco tempo se comparado. isso aí não é o problema. Não é o concílio específico. Eu estou colocando que a administração ela tem detectado isso. Quer dizer, quem tem determinados processos que eles podem serem suprimidos, podem serem desburocratizados no sentido de acelerar. As portarias que estão saindo agora, elas já saem indicando qual foi o período que você foi avaliado. Por exemplo, uma portaria que saia hoje, o professor foi avaliado 12.017.1, 16.1.2 e 15.2. Então, na portaria já está dizendo qual foi o investício. Então, no próximo pedido que você fizer, você não precisa mais pedir essa informação a gente, já vai estar no sistema. Vai estar no sistema, está na sua portaria. Inclusive, no Paraná, uma certidão de progressão nacional, ela sai, inclusive, com sua pontuação média. Sai a portaria dizendo a sua ascensão à data e sua pontuação média. O que passar dos 140 pontos serão adicionados na postura de progressão. Por isso que eles mandam sair na certidão, na Udara do Paraná. Como na resolução que não prevê isso. Pois bem, então, a gente está preocupado. Está sendo desenvolvido, foi apresentado hoje para o Heitor, uma simplificação ainda maior desses processos. A gente, como as avaliações de ascensão dos técnicos administrativos, ela é mais simples do que é dos professores, a gente está desenvolvido, foi desenvolvido pelo pessoal da CGDP um processo onde vai integrar o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, com o AFD. Então, o professor, hoje, né, no caso, mas tem um servidor, logo que nós rodarmos, que apararmos todas as, digamos, consistências que tem no sistema, a gente vai ampliar para os outros segmentos e para as outras prestações de serviço lá na RH, tipo auxílio de natalidade, auxílio de morte, auxílio de transporte, para que isso seja feito de forma eletrônica. Então, por exemplo, ao ser implantado, isso, o funcionário, o professor, ele faz a solicitação na sua unidade, o chefe da unidade, o chefe do departamento, encaminha para, relator, relator, quando é o parecer, já encaminha para a unidade aprovar, e tem que ser aprovado na unidade, a unidade manda para, enfim, o sistema vai ficar eletrônico e muito mais, muito mais rápido. Agora, no caso específico, os professores, a gente está pedindo a paciência, porque a gente vai primeiro rodar dos servidores, porque o processo é mais simples, e logo que ele esteja redondo, nós estaremos fazendo a devida adaptação, fazendo a devida adaptação, fluxo do docente. Mas a solicitação de passagem, ele não já está fazendo pelo sempre? que ele quer. Já está. Mas se visca está implementado. A tendência é acabar com o papel. Está certo? A tendência é acabar com o papel. Foi implantado o primeiro passagem de área, estou para dizer isso com mais propriedade do que eu, porque é o sistema mais simples. Desse sistema de solicitação, os mais simples que tem. Por isso que foi o primeiro a ser feito pelo sempre. A tendência, mês que vem, é possível do técnico, e depois, então, vai ter um mudança de rito, porque lá é abre o processo para a história. Marinal, todo ano que você dizia para que você relatou lá, Marinal recebe, exigna o relator, o do eletrônico. Ele pode fazer o parecer, ele deve fazer, pode publicizar ou não, fica a vontade dele no primeiro momento, e já pede para entrar em volta. Leu, determinou, ela já encabeu para o monçado, tudo o eletrônico. O monçado, exigna, o relator. E aí vai, até chegar no órgão, e depois da SRH. Então, tudo era trono. Agora, muitas vezes, os 30 dias que o João do Fala, às vezes, passa meses, na prova da base, na unidade. Mas, no final do ano, às vezes. casos é no CPPD, de 94 de novembro até hoje. Aí tem que ver qual motivo, né? Aí tem, às vezes, é o seguinte, por exemplo, eu observando leis federais, porque, por mais autônomo, nós não podemos democraticamente decidir em uma assembleia algo que fira uma luta. Por exemplo, sobre a lei que o embaixador lá, que os exames, que a gente, a ministra, que a senhora diz, a que comissões elas se portam como se fossem julgar você, como se o seu processo fosse uma prova do vestibular que você vai estudar. enquanto que a lei diz, é dever das comissões orientar o interessado quanto a inserção ou a extração de documentos de forma que garanta seu interesse e seu direito. Aqui, se você, porque não está inteirado às vezes e botar uma coisa a mais, fica e está no seu processo quem mandou você botar. É como se fosse uma coisa desse jeito. Eu, por exemplo, o relator, o relator, se depender e me disse, não, eu sou julgado pelo que tem no seu processo. Primeiro lugar, eu não sou julgado. Primeiro. Segundo, uma comissão, ela tem que dizer para o interessado o que é que está errado, orientá-lo para ele fazer correto para que se assegure o seu direito. A comissão é juiz, não é um inquisitor, mas as pessoas parecem que estão se vestindo com o poder de inquisição. A lei não diz isso. aí a gente precisa entender se a universidade ela pode, através de seus conselhos por mais bem formados e representativos e seus membros graduados. Se a lei federal pode dizer alguma coisa e o conselho entender que todo mundo foi a favor e dizer que não pode. porque, por exemplo, eu me lembro que eu fazia um doutorado sem bolsa sem nada e tive que amealhar documentos sob a orientação de uma comissão com sei quantos semestres. Você imagina você pegar uma comissão e quantos semestres. E só precisava de quatro semestres. A lei diz que a comissão era para ter dito para você, olha, tem doze semestres e só precisava de quatro. Quem foi que disse a você que você tem que dar tudo o que você puder? Vou tirar esses quatro e eu tive que estar com processo para retirar oito semestres por mais um ano e meio. Então, isso é um absurdo porque a lei é muito clara. A comissão é quem deve orientar o interessado. A lei é o interessado a lei parte do pressuposto que a comissão deve estar muito mais informada do que junta do que pede. Muitas vezes uma pessoa faz um pedido de uma comissão ela se você votou um documento que talvez não deve, se o senhor deixou de votar, você será político e isso não votou. Como for sua prova, não é uma comissão tem de orientar você, olha, isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que colocar para que seu direito seja adquirido. Mas as comissões aqui não, a prova está aí. O relator dizia você é julgado e eu tenho a ver. Não, você tem que dizer o que é que está faltando, como se deve, você tem que ser na comissão. Você está investido num cargo do serviço público federal do qual, inclusive, que você logra atividades que te auxiliam nas suas progressões, então, onde você deve agir, entendeu? Não como uma pessoa está julgando, no ar de juízes, eu acho que entender que entende é juiz, pelo menos a nossa Constituição diz que um juiz é que pode dar uma interpretação a gente, não. A gente aqui, do baixo clero, não tem que cumprir, somente. agora, da razoabilidade que trata a lei, é que se é razoável uma universidade faz isso, por exemplo, esses 200 pontos que estabeleceram uma universidade não é razoável, nenhuma universidade não fez isso, não pode ser razoável, não pode ser razoável, não pode ser razoável, deixou professores durante 10 anos sem poder ter acessão de forma ilegal. Está aí, o Batista, uma danação que passaram 10 anos, quando vai olhar todo mundo é o mesmo 10 anos por conta de uma resolução que se estabeleceu 200 pontos. Ninguém, nem as melhores universidades, então, isso não pode ser para melhorar a qualidade da universidade. Isso é fruto, talvez, de alguém que já conseguiu o benefício e agora vamos botar aí dificuldade que eu não tenho mais a passar por essa barreira. Entendeu? O que me perdoe os idealizadores da tal resolução, mas eles já eram adjuntos comestrados e não poderiam fazer um negócio desse para pegar seus colegas e obrigarem a ter doutorado se é a lei, nem a lei de... Ela disse que até que você ganha se é a doutorada é menos, já está a punição, agora não pode a punição, inclusive proibir, porque constitucionalmente é proibir, por exemplo, duas vezes mesmo. Não. Entendeu? Então, são essas coisas que eu vejo dentro da instituição. E eu, que não vivo muito interado de lei, trabalhando numa oficina, numa sala, na danação de honórias, às vezes, eu vou passar só percebido por esse jeito. E terminar de ser punido. A prova está aí. desde 2012 até hoje eu sou adulto. E desde 89 sou pessoa, porque eu vou lá. Entendeu? Será possível eu levar a 41 para ser um pessoal associado com ela? Alguma coisa deve estar errada nesse processo. isso tudo. Entendeu? Agora, essa mesma nova aí, ela permite promoção, já que eu não esteve, mas a gente ela procurou é super vertical, sem a titulação. Todas elas, todas ainda permitem. Super limpa associada. Aí está na lei. Você falou, você está na lei. Mas permitia. Foi difícil. Você podia fazer o memorial de passar, de assistir, de padre junto, e de auxiliar para assistência. Não havia esse pedimento. Agora, outras pessoas, muitas pessoas gerais do povo, não sei o quanto a dia, mas não pediam. que às vezes já sentiam na própria base que no lugar ali é esse. A gente pede que está a exposição, o chegimento. Sabe isso também. Aí eu pedi, mas não pedi de mim. É diferente da federal. Imagina o professor ter que produzir, o cara não pode nem ter um pibic porque só tem mestrado. Agora, a lei diz, você passa adjunto com o mestrado. Agora, seu salário é esse. Então, se tiver doutorado, é esse. Então, a própria lei já diz como é que é. Tanto é que ele publicava os valores. A universidade fala do memorial descritivo que as outras universidades chamam de memorial. Essa lista que a gente faz de disciplina, de palestra, de orientação, que a gente chama isso de memorial. Aqui não, memorial descritivo. Mas nunca botou em nenhum desses manuals como se elabora um memorial descritivo para que a gente possa fazer um julgamento. Aí, veja, são essas distorções. Eu, assim, por exemplo, imagina um professor que sempre deu três disciplinas, médio de 90 alunos para o semestre. E o orientado todo mundo, uma pessoa dessa não conseguir ter uma sessão e passar dez anos como foi o caso Batista e o Augusto na danação de pessoas. Sempre aquelas mesmas pessoas de 2002 a 2006. Eu tive o meu problema quando eu pedi uma das minhas, que eu falei contigo, Paulo, das minhas mudanças de nível. Quando eu usei a lei assinada pela presidente Dilma, o presidente da CPPD à época, no meu entendimento, está lá, no meu processo. No meu entendimento, só tem direito quem tem doutorado, seja, o entendimento dele. Aí foi o que o Anacésio disse, que era o professor Vazante, o Anacésio disse, eu não quero que eu te ajude. Aí fez uns elogios a ele indiretamente e depois eu recorri à Câmara, eu ganhei na Câmara. O meu processo e o da professora Ângela Métri, nós fomos os dois primeiros, pode olhar, nível de instituição que passamos de assistente para adjunto sem doutorado. Eu já tinha o título de doutor, eu tinha o título de doutor. Eu digo, mas eu não vou usar, eu vou pegar o que é de meu direito. Por quê? Em 2008 foi a minha última progressão. Em 2003, em 2008, não, perdoem, em 2003. Por quê? Foi criada a nova resolução, antes era um memorial. A nova resolução dizia, você tinha que defender um trabalho inédito, um trabalho inédito que chama de tese. Tese eu faço um doutorado. Não fiz, não fiz, não fiz. Então eu vim. Depois foi quando saiu a orientação da Procuradoria Geral da República dizendo de períodos retroativos. Eu digo, não, então eu vou ter essa chance de pelo menos conseguir avançar um pouco o que eu perdi que ficou tão para trás. Aí passei para a assistente adjunto 1, fui pedir a data da minha certidão que fosse retroativa lá. Aí começou, foi para a mão de um professor de Sousa. O professor perguntou a mim por três vezes ensinar a Dufa. E o senhor doutorado? Eu disse, eu tenho doutorado. E o senhor usou o Sousa para a RT, aí entendi. Depois ele ligou para o senhor. Que tanta data diferente é essa? Porque uma data de mudança de nível sul é dezembro, que foi quando eu entrei aqui. A outra é setembro, que foi quando eu mudei com a lei nova. E essa agora, eu disse, amigo, olha, eu estou pedindo apenas que seja reconhecido a minha certidão, que seja dado com data retroativa. Eu não quero dinheiro, não. Inclusive, eu mudei o meu processo. eu não quero a questão de dinheiro, eu quero administrativamente, eu quero apenas progredir para que eu perca menos do que eu já perdi. ele enrolou tanto que ele disse, eu não estou mais entendendo, ele faça o seguinte, o meu processo foi julgado, foi não. Eu disse, então me dê meu processo, eu vou recorrer à Câmara. A época, quando Manassés recorreu à Câmara, ele tinha feito uma consulta, segundo ele, ao procurador, que na época não era o Cássio, não. Mas o Alcides, que o entendimento do Alcides era que o direito nosso era bom, chamado direito bom. Aí, resultado, eu digo, não, então eu me dê o meu processo, eu vou recorrer à Câmara. Foi em Março isso? Já vai completo, já passou, vai quase pra um ano. Foi em Março agora não, foi em Outubro do ano passado, completo um ano agora o meu processo. Tá na mão da procuradoria. Agora tá na mão da procuradoria pra que ele possa dar um parecer pra dizer se eu tenho ou não direito e ver. Aí, resultado, nesse meio, a gente descobre que tem um colega que conseguiu erro o processo dele, a certidão dele tem retroativa 2008. Aí eu disse, então me empreste sua certidão? Aí ele disse, bom, eu digo, eu vou botar como anexa, eu vou me preferir, eu digo, não, não existe isso não, você é um direito seu. Coloquei. Coloquei, eu quero a certidão, inclusive, se você ler a certidão dele, a minha, diz, conforme a resolução, o artigo 511, diz o nome da mesma reta, diz tudo, tá lá o mesmo texto. A diferença é que o dele é a partir de 2008 e o meu é a partir de 2015. A única diferença é essa. Resultado, eu fiz doutorado sem pedir afastamento, quer dizer, porque eu não pedi afastamento, eu fui punido. porque a lei, a resolução, não prevê quem faz a doutorada sem afastamento, ou seja, como quem diga assim, ninguém consegue fazer doutorada sem afastamento. Bom, eu consegui, outros conseguiram lá na mecânica já, tá, porque nós fizemos aqui dentro. Você não consegue se for fazer numa universidade fora, nós fizemos aqui dentro da própria instituição. Agora, meu processo, tá, que eu tô esperando o parecer do doutor Cássio pra ver o que aquele disse, já que eu tinha pedido uma consulta a ele, não sabia, eu não posso pedir consulta mais individualmente, tem que ser, um colegiado, tá certo, o representante colegiado, eu pedi, ele mostrou a lei que não tinha esse direito de dar, vai dar ao colegiado, eu pedi a professora Vânia que pedisse isso pra, ela disse, meu processo, tá, na procuradoria, pra ver se a gente desenvolve isso. E uma outra coisa, professor Fusemari e Paulo, é como o professor João te chamou a atenção, é muito interessante quando um relator diz assim, você não tem direito, de acordo com a resolução 30, você não tem direito. Diga assim, de acordo com a resolução 30, do jeito que tá aqui, você não tem direito. Agora, se você fizer isto, 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 você tem. Tá? Porque se for a questão de um memorial, ou seja, pra dizer o que eu fiz, eu faço isso, agora, você não tem direito, e aí, e aí, qual é o, por que eu não tenho direito? Não, porque a resolução não lhe dá direito. Em que? O que é que tá faltando? Tá certo? É exatamente isso. Porque, é aquela história, se for de trabalho, da minha tese, sai o trabalho. Antes, eu tenho alguns trabalhos com o professor Teófilo, a nível de mestrado, lá em 2002. Mas o que é? Entendeu como é que é? Então, isso, realmente, eu vejo uma falha, eu acho que tá faltando verificar, realmente, nesses nossos representantes, de colegiados, que quando for dar um parecer, eles possam parar um pouquinho e ver como é que é, se realmente tem ou não tem o direito. E quando não tem o direito, que diga o que tá faltando, pra que a gente vá procurar e tenha esse direito. Porque, se quem pegar o meu processo, tá bem claro lá, e eu botei, e digo de mão, digo do jeito que estou aqui falando, verbalmente, eu abro de mão da questão financeira, do retroativo, eu não quero, o que eu quero é, pelo menos, progredir administrativamente, pra poder, quando me aposentar, dizer assim, eu sou pelo menos, eu cheguei a ser um dos donos, eu sou associado. Porque eu não vou chegar a isso não, do jeito que tá, eu não vou chegar a isso não. Tá certo? Eu não vou chegar mesmo. E é aquela história, vou ser sincero, já fiz muito, posso fazer muito mais. Mas tem hora que a gente fica naquela de dizer, será que vale a pena realmente? Porque quando se compara a outros, que você não chega lá, fica meio triste, tá? Mas, às vezes, data, por exemplo, eu, só, um minuto só, eu, você ingressou na universidade, o concurso tá na data plantal, então, aquela é a sua data. Mas, se você passar dois anos, você tem uma sessão, aquela data, aquela data é pra ninguém pedir antes de dois anos. Você tem, você entrou em junho, ah, mas o seu ano, data de aniversário, entregar, é em junho, mas se alguma vez aí você passou dois meses, dois anos e meio, três anos, sete dias, seu data de junho morreu, e na hora que você pedia, agora vai aquela data. Pediu agora, aquela data. Por quê? Porque daqui a pouco você vai ser avaliado e a sua sessão vai sair com seis, sete meses depois, esperando a sua data, você ficar tomando crédito embora, entendeu? A partir do momento que você passou mais de dois anos sem ascensão, aquela data, agosto, setembro, não existe mais, vai partir do momento. Isso é muito claro. Aquelas datas são só, para se não pedir antes de dois anos, que aí é ilegal tudo. Deixa eu passar aqui agora para a Natan, que a gente está aqui, que é. Desculpa. Depois eu passo a ZG para encerrar, enquanto o momento que a pessoa está aí. Já, já desfecho. É muito rápido, o nosso caso não é tão complexo para vocês, mas é absurdo. O nosso caso, o canal de professores do lado da Marquemé, você tem a adão, uma picha aí que passou a funcionar, é que foi dado o direito da progressão, só que contaram o intestício em 2015, 2016. Então, por isso, caça todo o nosso direito de pedir os anteriores. Eu só vou pedir a partir de agora para frente. Para frente. e esse tempo de 2016, eu não vou mais poder pedir. Eu tenho atividade, eu tenho todas uma atividade, eu poderia poder solicitar isso depois. Como já foi considerado, não posso mais pedir. Então, como você está dizendo que está reconhecendo a norma que vai desprolocatizar, então vamos comunicar os nossos pais lá para a gente encaminhe sobre se dar uma correção da data do intestício. O intestício tem que ser o intestício da atividade que você escolheu lá. Então, a atividade que você vê lá é o intestício de hoje. É isso que foi e eu perguntei a gente para que eles querem nem saber. O que você vai dizer? Qual o senhor é? Ah, eu vi ser gente se sente bastante orgulhosa de ter no seu corpo docente como grande de bons para os seus homens dedicados na tarefa da dele e em novo a esperança de que essa reunião efetivamente produza os defeitos e os toplineados e para finalizar nós agradecemos a todos os filiados e agradecemos a 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 Espero que a gente consiga não fazer a vida, tem que pensar tudo mais. Eu vi que segunda-feira fala que a gente fica pré-agendado para a França, para o governo da equipe, né, conversar um pouco, para no menor espaço, se possível, a gente vai falar uma resposta, né, e voltar a conversar. Aí eu convido. Aí dentro da data de vocês, né. Tá bom? E se é domingo, cuidado.